e fala aí pessoal tudo bem vou dar uma dica aqui para você quando você for trocar a capa do rolamento esse aqui é um tambor ou panela de disco do santana 97 vários carros ap gol para ti antigos é você mais ou menos esse modelo tem que ver qual que é o modelo do seu carro para você comprar o certo bom nesse vídeo intuita mostrar como faz para colocar a capa de rolamento aqui dentro do modo mais fácil possível e sem danificar a capa eu tenho um soquete número 28 caso você não tenha o soquete número 28 você vai fazer essa ferramenta aqui eu coloquei três arruelas um parafuso e uma porca ela virou um sanduíche você pode fazer esse essa gambiarra aqui seria uma gambiarra uma ferramenta que caiba aqui dentro certo como eu tenho o soquete 28 então eu não precisei mas é o seguinte aqui embaixo na parte de baixo olha o tamanho desse nesse buraco aqui e esse é o soquete 28 tá vendo que não dá certo então você tem que fazer essa peça aqui cada carro vai ter uma medida então eu não vou falar qualquer medida do meu que você pode comprar e não der certo então você vai fazer você leva a capa de rolamento na casa de parafuso você vai medir em cima e a ruela em cima da capa de parafora em cima da capa de rolamento ela tem que ficar um pouquinho menor olha só que vai acontecer aqui ó ela tem que chegar até lá no fim viu que perfeição praticamente o jogo mínimo agora eu vou pegar aqui para você ver a capa de rolamento bom é mais uma dica tem que tomar muito cuidado na posição que você vai colocar se você errar você pode estragar a panela e o rolamento você vai ter que comprar um novo então vamos lá vou tirar a ferramenta que eu fiz a capa de rolamento ela tem ó e essa parte de escrita vai para baixo mas tem que ir ao lado certo porque o lado certo e o rolamento ao contrário e não vai dar certo ó rolamento que ela dentro então só tem uma posição aqui encaixou e tira o rolamento centraliza certinho coloca a ferramenta em cima ó e vai batendo com a marreta no comecinho você vai batendo devagarzinho para ela ficar certinho a hora que ela começar a ficar lá mais para dentro aí você pode meter a porrada e aqui em cima pronto já tá pronto o seu sua ferramenta para colocar a capa de rolamento menor aqui tá vendo então é isso se você é como eu vai fazer uma vez na vida só e não quer gastar mais de 100 150 reais na ferramenta ficou 20 reais essas três arruelas parafuso e porca mas se você tiver uma prensa é melhor ainda caso você não tenha vai no martelo batendo devagarzinho algumas pessoas vai na talhadeira mas eu não recomendo que você pode estragar aqui o a capa do rolamento beleza você gostou desse vídeo compartilha e dá um like para chegar na hora possível na maior quantidade de pessoas possíveis valeu